E uma vez que seus objetivos fazem sentido para você, isso me leva para a segunda coisa que eu queria falar é que não fica se explicando para ninguém, não fica dando justificativa para os outros do que você precisa fazer para chegar onde você quer. A maioria dos casos de sucesso no mundo começou com pessoas que no início eram chamadas de loucas, porque essas pessoas tinham um objetivo, sabiam onde queriam chegar, sabiam exatamente o que elas precisavam fazer para chegar naquele objetivo, só que para todo o resto não fazia sentido nenhum e todo o resto achava que essas pessoas eram loucas, só que essas pessoas que se tornaram pessoas de sucesso não ficaram se explicando para os outros porque eles sabiam que na verdade ficar se explicando para pessoas que não tem a mesma mentalidade que você, ficar se explicando para pessoas que não tem um dos mesmos objetivos que você é perda de tempo, porque para eles não vai fazer sentido. Eu posso viver em qualquer situação que a minha fé não é abalada. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que ninguém começa por cima, mas que qualquer um pode chegar lá. E eu acredito plenamente nisso, cara, eu acredito que qualquer um pode chegar lá, porque em determinado momento da nossa vida nós vamos ter algumas oportunidades que vão ser dividores de água na nossa vida. E o que você precisa fazer é enxergar essa oportunidade e ver que aquela oportunidade ali pode não acontecer de novo. E aí, irmão, você tem que investir 100% sem medo, você tem que arriscar. Eu faço, eu posso esquecer de tudo aquilo que me perturba, todas as marcas ruins do meu passado e eu posso prosseguir até a conquista do álbum. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem do problema, acham necessidades e dão soluções em qualquer mercado, em qualquer produção. Você tem que ser o cara que dá solução, não que mostre o problema. Mostrar o problema é fácil. Meta, viver sem meta, não é viver, é existir. Música Meta, viver sem meta... Legenda Adriana Zanotto